Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Já estão descansados? Já aproveitaram esse tempinho já para ir ao banheiro, tomar uma água, almoçar quem não almoçou ainda, fazer um lanche? Quem almoçou já estava com fome? Espero que vocês já tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirce e nós continuaremos a ter a aula de linguagem de arte. Vamos para a aula? Na aula de hoje nós falaremos sobre paisagens reais e imaginárias. Isso porque a gente vai observar algumas obras de artes, onde muitos pintores fazem essas obras com base em paisagens reais e outros fazem obras de arte com paisagens imaginárias, com locais que eles imaginam, utilizando formas diferentes, diferentes cores, né? E que representa algo para ele ou ela, né? Nessa aula, então, vocês terão a oportunidade de saber que paisagens reais e imaginárias podem ser criadas por artistas. As obras de arte, elas expressam diferentes, né? diversas vezes aí, paisagens naturais e ou são construídas pelo homem, né? Que são, no caso, as paisagens culturais ou também chamadas de artificiais, né? Que são as construídas pelo homem. Então, nas obras de arte, nós vamos encontrar, então, sendo expressado ali naquela obra, essas paisagens naturais ou, então, paisagens culturais. A pintura, uma vertente artística aí, né? Uma vertente artística aí, né? Da arte visual, destaca-se há vários séculos. Pintores internacionais e nacionais vão retratar aí, através de suas telas, lugares que fizeram parte do seu convívio, como a terra natal, locais que eles visitaram, né? Dentre vários outros aí, locais que são reais. As pinturas que retratam paisagens naturais, mostram florestas, montanhas, rios, entre outros. As paisagens construídas aí, ou seja, as paisagens culturais, né? Que houve aí a intervenção do homem, expõe principalmente cidades, pontes, monumentos, plantações, plantações, estradas, além de colocar nas telas a vida e a identidade do povo, seja no campo ou na cidade. Então, na própria tela ali, pode estar representando também a cultura de um povo. E aí, a gente tem essas duas obras de arte que estão representando aí. A primeira representando paisagem natural e a segunda representando aí a paisagem cultural, que é aquela que tem a intervenção do homem, né? As obras artísticas podem ser usadas na realização de estudos, observando lugares com realidade passada, estabelecendo comparações com a realidade contemporânea. E isso é interessante a gente analisar, né? Como eu disse pra vocês, ao ser feito uma obra de arte, há uma intencionalidade que se traz daquilo ali. As obras de arte, elas não são feitas de forma aleatória. Ah, vou pintar uma casa, ah, vou pintar um homem, vou pintar uma árvore. Não. O artista, ele quer passar alguma coisa ali através daquela obra de arte. E é interessante, né, a gente falar sobre isso, porque vocês já viram e vocês vão ver também algumas das obras de arte que fazem relação com o passado e que, de certa forma, traz pra gente, serve pra gente, né? Como uma fonte de estudo, né? Histórico mesmo, pra gente compreender essa realidade aí passada, né? E fazer comparação com essa realidade que a gente tem, que é a realidade contemporânea. A seguir, eu vou mostrar pra vocês algumas obras de artes aí que vão refletir a realidade de cidades ou de elementos naturais, como sua composição, a paisagística, né? Da época e a partir das telas de pintores de origem europeia e brasileira, dentre outros aí. E todas essas telas, elas trazem um significado, né? Elas querem trazer algo pra gente relacionado a quê? A uma época, pra que a gente entenda aí uma época passada através da própria arte. Aqui a gente tem uma obra de Portinari, que retrata aí o trabalhador na cultura do café. Olha só, o que vocês veem aí nessa obra de arte? A gente pode ver um plantio ao fundo, né? A gente vê que esse homem, ele está com uma enxada na mão, os pés dele são pés grossos, né? As mãos também são representadas da mesma forma, isso porque esses pés e essas mãos dessa forma retratam a força aí para o trabalho deste homem. É um homem negro, provavelmente ele era escravo, né? Ele estava aí na cultura do café, possa ser que queira representar aquele período que o Brasil passou do ciclo do café. Então, tudo isso aí a gente pode ir observando na imagem, fazendo relação com a nossa história, né? E é isso que Portinari quis passar pra gente, ele está retratando esse trabalhador na cultura do café. Aqui nós também temos outra obra aqui de Cândido Portinari, de 1944, que é o chamado Retirante. Isso aí demonstra, quer passar algo pra gente, nós estamos vendo pessoas muito magras, né? Tem uma magreza extrema, nós vemos aí também uma criança, embora magra, com a barriga muito grande, possa ser que esteja com algum tipo de verminose, né? Que vai gerar aí, por exemplo, a barriga d'água, né? Popularmente conhecida. Essas pessoas, elas estão com mudanças, né? A gente vê aí uma mulher com um pano, provavelmente dentro desse pano aí, algumas roupas, alguns utensílios deles, né? E, pelo nome da obra, Retirante. Provavelmente eles estão se retirando de algum local muito quente, né? Por exemplo, da região Nordeste, por exemplo, que é muito quente, né? O sertão. E eles estão se retirando aí pra outro local em busca de abrigo, em busca de melhores condições de vida. Aqui nós temos outros, outra obra também de Cândido Portinari, que é o Café, da mesma forma do outro, mostra aí os trabalhadores no café, a gente pode ver as pontações logo ao fundo, muita gente trabalhando aí na colheita, né? Do café. Mas será que só se pode pintar o que é real? E o que está na nossa imaginação? Será que o que está na nossa imaginação não pode ser pintado? A gente só pode pintar coisas reais, porque todas essas obras que a gente viu aqui anteriormente, ó, de Cândido Portinari, né? Falando sobre os retirantes, o café, aqui a cultura do café, todas essas obras, elas retratam uma realidade. Mas será que a gente só pode retratar o que é real e o que é fruto da nossa imaginação? A gente também não pode, não pode utilizar pra poder pintar? Hoje nós vamos conhecer dois artistas e vocês vão perceber, né? Contar como sua ação imaginativa resultou na construção de pinturas. Então vocês vão perceber que é possível sim a gente fazer essas obras de artes que vêm aí, né? A partir, com o fruto da nossa imaginação, que a gente não precisa pintar somente o real. E pra começar, nós vamos conhecer um pouquinho aí de Anitta Malfatti, certo? Oi! Bem-vindos a essa série de vídeos em que recomendamos artistas mulheres para você conhecer e saber mais. No episódio de hoje, falaremos da artista Anitta Malfatti. Entre as mulheres que fizeram história na arte brasileira, está Anitta Malfatti, pintora, desenhista, gravadora, ilustradora e professora. Sua carreira se desenvolveu continuamente de 1911 a 1964. Anitta começou a pintar cedo, mas somente aos 21 anos, em 1910, embarcou para a Alemanha para se dedicar ao estudo da arte. Ao retornar para São Paulo, Anitta realizou uma amostra individual, em 23 de maio de 1914, que permaneceu aberta até meados de junho. As obras da amostra possuíam uma linguagem expressionista, uma linguagem nova, ainda em formação e que fugia ao habitual das mostras paulistanas. Entre 1915 e 1916, Anitta viaja para os Estados Unidos e passa a estudar com vários artistas e escolas em Nova York, cidade onde viveu e participou do auge da fase de experimentação dos Estados Unidos. Voltou para o Brasil encantada com a arte e com a vida, como ela mesma declarou. De volta ao Brasil, em 1917, Anitta traz o que seria sua exposição mais emblemática, abrindo as portas para o expressionismo no país ao expor no Salão Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Apesar da recepção ruim que a exposição teve, principalmente depois da crítica negativa realizada por Malteiro Lobato, foi essa uma das exposições mais desbravadoras do período e que fez de Anitta uma artista conhecida e encantou o círculo de artistas do eixo Rio e São Paulo da época. No ano seguinte, recebe a bolsa de estudo do Estado de São Paulo e parte para Paris. Na França, Anitta é influenciada pelo trabalho de Matisse e passa a ter novos interesses, o que impacta em sua pintura, a qual sofre alterações nas cores e nas pinceladas, além de uma mudança de temática, de retratos para paisagens e natureza morta. Em 1922, Anitta participa da Semana de Arte Moderna e passa a integrar o Grupo dos Cinco, ao lado de Tarsila da Amaral, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Menotti de Pique. Em 1935 e 1937, realizou duas individuais onde o problema da procura de compradores continuava subjacente. Entre as 38 telas expostas, a pintora voltava a apresentar um bom número de obras feitas na França. Estas, aliás, seriam sempre seu carro-chefe nos anos 30. Na chegada dos anos 40, a atividade pública de Anitta Malfatti concentrou-se no Sindicato dos Artistas Plásticos. Desde a fundação do sindicato, em 1937, Anitta participou da comissão organizadora de vários salões e expôs em 1938, 39 e 1940. No fim de 1940, com o falecimento de Alexandre de Albuquerque, tornou-se a diretora do sindicato. Nos anos da Segunda Guerra Mundial, inicia a última fase da pintura de Anitta Malfatti, época em que finalmente se afastou das indecisões, atingindo sua unificação, uma sonhada paz consigo mesma, como declarou a artista. Em novembro e dezembro de 1945, Anitta realizou uma nova individual em São Paulo, no Instituto dos Arquitetos. Composto de obras recentes, a exposição, pela primeira vez em muitos anos, apresentava-se claramente organizada e definida, mostrando o caráter unitário da artista. Em 1955, Anitta declarava querer interpretar a alma brasileira, procurar transmitir em sua pintura a ternura brasileira que não encontrava na arte da época. Em 1963, realiza uma individual na Casa do Artista Plástico e ganha uma retrospectiva de seu trabalho na Sétima Bienal Internacional de São Paulo. É a última homenagem que recebe em vida. Anitta Malfatti veio a falecer pouco antes de completar 75 anos, em 6 de novembro de 1964. Continuem seguindo a 20 Arte para mais conteúdos sobre artistas mulheres. Aqui vocês puderam conhecer um pouquinho dessa artista Anitta Malfatti. E a gente vai conhecer um pouquinho das obras dela. Essa primeira obra que eu estou mostrando aqui para vocês se chama Fazenda Pão, Cozinha de Roça, de Anitta Malfatti. Não temos a data de quando foi produzida essa obra. Está sem data e faz parte de uma coleção particular. E aí a gente consegue observar essa mulher na cozinha. Provavelmente ela está fazendo ali a massa para o pão. Uma vez que a gente pode observar isso, a partir até mesmo do próprio tema da obra. E isso é real? Não. Isso pode ter sido produzido com base na imaginação de Anitta Malfatti. Porém, ela utiliza traços que lembram a realidade nessa obra. Outra obra de arte de Anitta Malfatti. Embora essa primeira obra retrata mais a realidade que a gente consegue observar, quem são as pessoas aí. Nós temos essa outra obra de arte que se chama A Ventania dela, que nasceu aí em... Essa obra surgiu mais ou menos lá em 1915 a 1917, faz parte da coleção Palácio dos Bandeirantes em São Paulo. E nessa obra de arte a gente consegue entender de que se trata justamente por causa do tema A Ventania, mas ela utiliza elementos imaginários para a produção dessa obra. O que significa que o imaginário também pode ser retratado através da pintura e não apenas o real. Aqui nós temos o Arvoredo de Anitta Malfatti, sem datas, faz parte da coleção particular aí de São Paulo. Aqui já está retratando mais a questão da realidade, né? Entre morros de roda d'água de Anitta Malfatti, que foi feito aí na década de 1950, aqui a gente pode perceber a presença de elementos culturais, né? Não se trata de uma paisagem natural, mas de uma paisagem cultural, uma vez que tem elementos aí, né? que foram modificados na natureza pelo homem, como, por exemplo, as construções, né? A igreja logo ao fundo, a ponte, né? São alguns dos elementos, a cerca, que foram feitos aí com a intervenção do homem. Neste caso, nós temos uma paisagem cultural. Lavadeiras. Aquarela sem papel, de Anitta Malfatti, também sem datas, não se sabe quando foi feita, e faz parte da coleção particular do Rio de Janeiro, né? Onde retratam aqui mulheres lavando roupas aí no Rio. E agora nós vamos estudar um outro artista brasileiro, Luiz Paulo Baravelli. A gente viu aí que Anitta Malfatti faz obras que representam a realidade e também que representem a imaginação. E Luiz Paulo Baravelli, vocês vão ver aqui que ele vai representar aí muito em suas obras o imaginário, né? Aqui nós temos o artista, ele que é pintor, que ele é desenhista, escutor, gravador, professor, cronista. Ele não faz somente pinturas, ele faz esculturas, né? Ele é professor, ele é cronista. Vamos conhecer um pouquinho desse artista. Primeiro, ele cursou desenho e pintura na Fundação Armando Álvares Printeado, FAP, em São Paulo, entre 1960 e 1962. Então, vocês percebem aí que ele tinha não somente esse prazer em desenhar, essa habilidade em desenhar, como ele investiu nisso também, né? Ele cursou desenho e pintura. Nesta época, ele estudou com Wesley Duque Lee, né? Em 1931 a 2010. Ele já faleceu, Wesley Duque Lee, cuja obra torna-se uma referência importante para a sua produção. A obra de Wesley Duque Lee se torna referência para o trabalho desenvolvido por esse artista. em 1964, iniciou o curso de arquitetura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Olha só! Lecionou desenho na Escola Superior de Desenho Industrial de Ribeirão Preto e no Instituto de Arte e Decoração em São Paulo. Participou da Fundação da Escola do Brasil. é co-editor da revista Malas Artes entre 1975 e 1976 e da revista Arte em São Paulo no período de 1981 a 1983. Escreve também crônicas para um jornal, Folha de São Paulo, entre 1985 e 1986. No início de sua carreira, realiza pinturas que se aproximam da arte pop. No fim dos anos de 1960, ele vai criar objetos com base em materiais industrializados. E, a partir da década de 70, ele passa a se dedicar exclusivamente à pintura. Realiza obras nas quais emprega frequentemente suportes de formato irregular, sendo temas predominantes à paisagem urbana e à figura humana aí em suas obras. Porém, utilizando o quê? Um formato irregular, não é um formato real. Aí, aqui, a gente tem algumas das obras de Bavarelli. Essa obra aqui, no Museu Depois que Fecha, é de 1979, de Luiz Paulo Bavarelli, feita em acrílica, sobre tela. Aí, nós temos a dimensão, a medida, 205,50 cm por 150,50 cm. É o tamanho dessa tela. Note que, na tela, ele utiliza muitos elementos que lembram a realidade, porém, tudo muito misturado. Então, está mais ligado ao imaginário. Olha outra obra de arte que ele fez aqui. A Loirinha na Praia, de 1985, que também foi feita em acrílica, sobre a tela. A dimensão é menor, de 140 cm por 80. Aqui, ele está representando essa loirinha na praia. Note que, embora é a representação da figura humana, mas ela está mais utilizando a imaginação. Há elementos aí que fazem parte da imaginação do artista. O homem que calculava de 1983, também feita em acrílica, sobre a tela, de 230 cm por 131 cm, o tamanho dessa tela real. E aí, a gente percebe muitos elementos imaginários, mas que fazem o sentido que tem algo a ser mostrado para as pessoas. Outra obra de arte do artista, de Ibaravelli, é Piquenique. Aqui, nós temos vários elementos que lembram a realidade, como a presença do carro, essa imagem que lembra um pouquinho o homem, mas ele utiliza muito da imaginação dele para a construção dessa obra. Vamos apreciar mais uma arte de Ibaravelli. Vocês que já conheceram um pouquinho de Anitta Mafalte, conheceram também a história de Bavarelli, conheceram algumas das obras dele, agora nós vamos fazer um estudo, uma análise dessa obra de arte do artista. Observe as formas da imagem, das imagens aqui. Como é que elas são? Como são as formas presentes nessa imagem? Nós temos alguns formatos retangulares, nós temos vários formatos semelhantes a um quadrado, vamos dizer assim, várias formas e essas formas vão dar vida a uma imagem que ele quis representar. Mas o que foi que ele quis representar? A presença muito forte das linhas nessa imagem. E essa paisagem, ela lembra algum lugar existente? Ela lembra algo? Algum lugar existente? Não, né? Não, vocês lembram de algum lugar observando essa imagem? Algum lugar que exista? Não, né? Por que que não está representando? O que ele estaria representando, então, através dessa pintura? É um lugar imaginário de Bavarelli. Não seria um lugar real. Quantas cores vocês podem observar aí nessa figura? Que cores estão presentes aí? Vamos analisar? Vamos analisar? A presença do preto, a presença aí do vermelho, do azul, do branco, o verde, o amarelo, cinza, o bege. Há uma mistura de cores, ele utiliza várias cores aí para a produção desta obra. E o que que você vê nessa paisagem? O que que a gente pode ver nessa paisagem? O que que vocês imaginam aí que está sendo retratado nessa paisagem? Né? Uma paisagem aí que vem da imaginação dele. A gente pode pode analisar aqui, ao fundo, aqui poderia ser o céu, né? Nós temos a presença de árvores aí, provavelmente aqui de laranja nós temos um muro, a casa, né? Uma casa que é feita aí de vermelho, uma porta do branco, do bege, a cor mais ou menos. Aqui em frente à casa o piso preto, né? Ao lado aqui nós temos marrom. Porém, parece que essa casa é como se fosse só uma parede, né, gente? A gente não consegue ver a lateral da casa, porque a gente está olhando dentro de um ponto de vista, né? A gente não está vendo, a gente está vendo do ponto de vista frontal. A gente não está vendo do ponto de vista oblíquo, não tem como a gente imaginar como é que é o fundo dessa casa. Será que essa casa tem janela? Será que é só uma parede e não é uma casa? A gente não tem como ver o telhado também, porque a gente não tem a visão vertical, né? A gente só tem a visão frontal. Talvez se a gente tivesse a visão vertical e a visão oblíquo, a gente conseguisse identificar aí o todo do que seria isso. Aqui do lado parece um janelão, né? Uma janela grande. Será que isso aí poderia ser um prédio ou algo assim? Aqui nós temos a presença do azul, né? Um azul assim misturado com verde. Será que isso aí poderia ser uma piscina ou é um piso? Será que ele quis representar aí com isso? Existe algum elemento da natureza nessa imagem? Existe, né? A árvore aqui ao fundo. Provavelmente aqui do lado também tem uma outra árvore. Aqui, essa imagem de cima aqui que está no céu pode ser que ele quis representar o sol. Não sei, né? Pode ser que queira ele talvez queira representá-lo. O que você faria neste lugar? Se imagine aí neste lugar. O que você faria neste lugar? Vocês gostariam de visitar esse lugar? Quais sensações vocês sentiriam aí nesse lugar? Se imagine aí abrindo essa porta desta casinha, o que será que vocês vão ver aí ao fundo desta casa? Será se tem algum portão que dá para o outro lado do muro? O que será que tem depois do muro? E aqui, será se é uma piscina? Se for uma piscina, vocês gostariam de pular nessa piscina? E essas linhas, o que será que ele quis representar com essas linhas? Será que seria uma escada? Será que ele quis representar aí? Será que são fios ou ferros de uma construção? Pode ser. Vocês gostariam? O que vocês fariam neste lugar se vocês estivessem neste lugar? O que você acrescentaria a essa paisagem? O que vocês colocariam a mais aí nessa paisagem? Vocês colocariam a figura humana? vocês colocariam uma outra casa? Ou mostrariam aí a lateral da casa? O que vocês fariam aí neste lugar? O que vocês acrescentariam aí neste lugar, nessa paisagem aí? Essa é uma das obras de Bavarelli, assim como as outras obras, e vocês perceberam aí que Anitta Malfatti, embora ela utilize em algumas obras a parte imaginária, ela também pinta o real. Nas obras de Bavarelli, a gente vê a presença do imaginário, Anitta Malfatti pinta tanto o imaginário quanto o real, e Bavarelli a gente vê a presença mais do imaginário, e a gente percebe essa presença do imaginário nas obras de Bavarelli, não só na pintura, vamos ver se ele tem outras habilidades também, na estrutura, a gente percebe também essa parte do imaginário, mas Bavarelli ele se dedica, ele passou a se dedicar exclusivamente à pintura, e a gente vê essa imaginação sendo representada através da pintura, lugares imaginários sendo representados através dessas telas de Bavarelli. Bom, gente, a nossa aula vai ficando por aqui, pegue lá o seu percurso pedagógico, realiza essas atividades com muito cuidado, com muito capricho, sentiu alguma dúvida, quer assistir essa aula de novo, vocês podem estar aí acessando o nosso canal da FEDUC de Feira de Santana no YouTube, acesse, assista essa aula ou as outras aulas também, caso vocês queiram rever alguma, ou se vocês estiverem, perdido aí alguma aula, assista quantas vezes vocês quiserem até que vocês possam compreender direitinho o assunto. Se mesmo assim vocês sentirem alguma dúvida, vocês podem estar fazendo essas observações no caderno de vocês, ou até mesmo na própria atividade, quando vocês estiverem no momento presencial, vocês tiram essas dúvidas com os professores de vocês. Certo? A gente vai ficando por aqui, um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.